Gente, para fazer essa receita é muito, muito simples. Nós vamos precisar de atum, lentilha já cozida e escorrida, sal e pimenta, manteiga derretida, tomatinho cereja, salsinha e cebolinha e suco de um limão. Eu escolhi esse limão siciliano que eu acho que ele é bem saboroso. Vamos precisar também de uma travessa, assim, para poder misturar todos os ingredientes. Então vamos lá que eu vou preparar a receitinha aqui juntamente com vocês, para vocês poderem ver como é fácil. Vamos pegar aqui a lentilha e jogar na travessa, juntamente com o atum e a manteiga. Vamos misturar tudo até incorporar bem e em seguida a gente vai adicionando os outros ingredientes. Agora aqui eu vou colocar o chile verde e os tomatinhos cereja. Gente, eu gosto de picar ele em quatro pedacinhos, assim, ó. Eu acho que fica mais bonitinho na receita. Tá vendo? Rendeu quatro pedacinhos e aí eu jogo tudo aqui. Aqui a quantidade é a gosto, tá? Então pode colocar a quantidade que vocês preferirem de tomatinho. Agora eu vou colocar o limão espremido. Gosto de tirar as sementes, a manteiga é a receita. E vamos espremendo. Se vocês quiserem, podem usar o limão normal, aquele verdinho, ou limão cravo. Eu gosto desse aqui por ele ser mais suave. Agora é acertar o sal e pimenta. E aqui está pronto, gente, a nossa salada de atum com lentilha. É um prato frio, que devem ser servidos frio, tá? Espero que vocês gostem. Façam e um feliz, feliz 2020 pra todas vocês. Um beijo e até a próxima.